Hoje, a nossa prestação de serviço vai ser uma reportagem sobre os cuidados com o alinhamento e balanceamento dos pneus do seu carro. Essa é uma boa hora para você ficar de olho nisso. Então, vamos conferir. Roda! Golf! Não é só um carro, é o Golf! Alinhamento e balanceamento, dois processos que garantem a troca dos seus pneus com a segurança da dirigibilidade após o processo do seu veículo. Hoje, o Bahia Motor vem falar um pouco mais sobre isso e você confere agora essas informações. Muito bem, para falar um pouco mais sobre esse tema, a gente começa com o Jason, ele que vai explicar para a gente, a princípio, quem tem os pneus do seu veículo e busca um step. É importante que esse step seja do mesmo modelo ou isso não é obrigatório? Se for um outro modelo, também é possível usar? Em qual tempo é necessário, obviamente, colocar, recolocar o pneu do mesmo modelo para ficar tudo ok? Atualmente, os veículos estão vindo com steps de modelos bem diferentes. Inclusive, muitos estão vindo também com pneus menores por causa do compartimento, porque os aros ficaram cada vez maiores. Então, nem sempre tem essa oportunidade de utilizar o step da mesma marca. Então, quando não tem, aí tem que substituir dois pneus. Quando tem, aí é ideal colocar para rodar, até porque o pneu, com o tempo, ele vai perdendo as condições de uso. Apenas um step A no carro. Ocorreu a emergência e foi necessário a troca. Ele continuou utilizando aquele pneu até realmente fazer a troca pelos pneus que vão ser utilizados de forma permanente no veículo. Existe um tempo adequado para que isso seja solucionado? Todo pneu tem uma garantia de cinco anos para defeito de fábrica. Então, é o tempo ideal, máximo, para se colocar para rodar. Então, assim, se vai colocar o step para rodar, o step é da mesma medida do veículo. Então, é fundamental que se coloque da mesma marca e o mesmo modelo, porque o desenho da banda de rodagem é que dá a aderência do pneu ao solo. Então, quando você coloca um pneu diferente, aí ele vai aderir diferente. E se estiver no eixo dianteiro, ele pode ocasionar de o carro perder a direção ou puxar um pouco, por causa do modelo. Então, vai colocar o step. Se for na mesma medida, tem colocado a mesma marca e do mesmo modelo. Caso não vá usar o step, aí você pode colocar de qualquer modelo ou marca, desde que obedeça as especificações do veículo. Por uma emergência, ele pode utilizar o step mesmo com o aro menor? Por quanto tempo? O que é seguro até essa modificação? Ele pode mudar sim, porque se ele fizer uma mudança realmente com esses controles de especificação, ele pode colocar o pneu para rodar, só que ele vai perder um pouco de estabilidade. Como alguns carros também hoje vêm com o step menor, que a gente via só em carros importados e hoje em carros nacionais também. Então, ele pode rodar, o ideal é até 80 quilômetros, até que chegue em um lugar que possa substituir por um pneu da mesma dimensão do pneu do veículo. Então, 80 quilômetros no máximo. É o ideal, no máximo, 80 quilômetros. Existe algum tipo de sintoma que mostra que está no momento de trocar o pneu, mesmo que, como você falou, esse pneu já não tenha o prazo melhor, ele não tenha atingido o prazo de 5 anos, que é a sua validade? Isso. Veja só, primeiro a questão da validade, 5 anos para defeito de fábrica. Mas tem pneu que, dependendo de como a pessoa roda, ele pode em um ano já não ter mais condições de uso. Então, antes de qualquer sintoma, porque, por exemplo, o carro pode estar desalinhado, e a convergência está inversa. Então, o carro não vai puxar, só vai puxar quando o pneu já estiver, o que a gente chama, no aço, com desgaste irregular muito acentuado. Então, é importante, a cada 7 mil quilômetros, entrar no centro automotivo para alinhar, balancear e verificar os estados dos pneus. E aí, logo quando trocar o pneu, fazer o balanceamento e o alinhamento, que o carro desalinhado, ele desgaste o pneu, e os pneus desbalanceados também, o motorista vai sentir com a trepidação no volante a partir de 80 quilômetros por hora. Não viaje sem realmente fazer uma verificação dos pneus do seu veículo. Então, verificou os pneus, faz o rodízio, se os pneus dianteiros já tiverem mais desgaste que os traseiros, e faz o alinhamento e balanceamento. Isso aí vai te dar total segurança para você poder viajar realmente com, não só com segurança, mas também com conforto. Calibrar os pneus a cada 15 dias também é fundamental para manter a dirigibilidade e a proteção também de pequenos impactos que podem acontecer com buracos, meio-fios, tudo. Então, é fundamental verificar os pneus, alinhar e balancear para deixar o carro realmente com segurança e conforto. Golf, não é só um carro, é o Golf.